Scooby-Doo Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internações e estética pet. Para você dar a seu animalzinho de estimação, os cuidados, segurança e conforto que ele precisa e merece. Scooby-Doo Veterinária. Rua São Pedro, próxima praça, na Prainha de Muquiçaba. Telefones 99983-9398 ou 9991-7314-3261-6379. Estética Pet 99873-4069. Scooby-Doo Veterinária. Fala, amigos da Scooby-Doo Veterinária. Tudo bom? Um grande abraço a você que ama os pets, que tem o seu pet de estimação. Hoje nós vamos falar sobre pedra na bexiga. Você já viu o seu cachorrinho, de repente, ou a sua cadelinha, ou o seu gatinho, fazendo xixi com sangue? Ela começa a fazer um xixi um pouco alaranjado e, de repente, começa a apresentar algumas estrias de sangue. Quando a gente começa a descobrir, através da consulta, através de algum exame, a gente percebe algum quadro de infecção. Quando a gente solicita uma ultrassonografia, olha o que a gente pode encontrar na bexiga do seu animalzinho. Uma pedra. Olha só. Essa daqui foi uma cachorrinha, chamada Chiquita. A gente operou ela. Ela tem apenas 4,5 quilos. E olha o tamanho da pedra que tinha na bexiga dela. Então, fique atento ao sinal de xixi com sangue. O animal está bebendo muita água, está fazendo muito xixi. De repente, o xixi está um pouco alaranjado. O xixi está um pouco com sangue. Então, toma muito cuidado com essas coisas, porque a gente confunde muito o cistite. Mas, quando a gente... A gente vê muita cistite na infecção urinária. Mas, quando a gente faz uma ultrassonografia, a gente vê uma imagenzinha lá de uma pedra, né? Dentro da vesícula. E aí, quando a gente faz cirurgia, a gente encontra esses brinquedinhos lá dentro. Tá bom? Chiquinha passa bem, está se recuperando. E, graças a Deus, vai viver os seus longos anos ainda daqui para frente. Um grande abraço. Tchau. Scooby-Doo Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internações e estética pet. Para você dar a seu animalzinho de estimação, os cuidados, segurança e conforto que ele precisa e merece. Scooby-Doo Veterinária, Rua São Pedro, próxima praça, na Prainha de Muquiçaba. Telefones, 99983-9398 ou 9991-7314, 3261-6379. Estética Pet, 99873-4069. Scooby-Doo Veterinária.